Olá meus amigos, lá meus amigas, fala galera em todo o Brasil, chegamos para mais uma aula, mais um encontro, aqui estou eu, professor Brian, pedindo licença, vou entrar na sua casa onde quer que você esteja, viu? Levando o meu trabalho e o Aprova Concursos até você, legal? Meu primeiro concurso, aula de número 4, cara, que alegria, que satisfação é ter sua companhia, galera? E vamos em frente nessa aula, detalhar para você um pouco mais sobre outra operação matemática bem conhecida. Vamos falar um pouquinho sobre como calcular potências e raízes, perfeito? Então estamos dando um panorama geral aí das operações básicas e agora falar um pouquinho sobre as potências e a raiz e claro, você vem comigo sempre como meu convidado, legal? Mais uma aula começando, meu primeiro concurso, 4ª aula, potências e raízes, venha para cá então, a situação agora é a seguinte. Veja bem, quando se fala numa potenciação, eu gostaria que você entenda, entendesse que a potenciação é a sucessiva aplicação da multiplicação. Então quando você começa a multiplicar de forma sucessiva, é a ideia de potenciação. Toda potenciação é formada de três termos, ok? Três termos. Primeiro, nós precisamos de uma base, na prática a base é o número que será repetido, então temos uma base, a base é 2, nesse exemplo. Aqui na letra B eu tenho uma base, a base é menos 2, perfeito? Legal. Aí você precisa também de um expoente, o expoente é o número de vezes que você vai multiplicar a base, Então 2 elevado a 5, significa que a base 2 será repetida 5 vezes, menos 2 elevado ao cubo, significa que a base menos 2 será repetida 3 vezes, perfeito? E também nós temos o resultado, o resultado dessa conta nós damos o nome de potencia, potencia é o resultado obtido. Então 2 elevado a 5 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, resultado 32. Assim como menos 2 ao cubo é menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, menos 2 vezes menos 2, dá menos 8, perfeito? Menos 8 é o resultado, é a nossa potência, legal? O que acontece é que a potenciação, sem dúvida alguma, deixa mais fácil o cálculo sucessivo de multiplicações. E inclusive, ela tem algumas propriedades que nos ajudam muito na hora de fazer contas, vamos ver? Olha só, a potenciação tem uma série de propriedades que a gente vai exemplificar para você agora. Por exemplo, se você tem duas potências de mesma base, então a elevado a n multiplicado por a elevado a m, perfeito? Na multiplicação de potências de mesma base, entenda que nós podemos manter a base e somar os expoentes. Então a elevado a n vezes a elevado a m é a elevado a n mais m. Quero mostrar um exemplo, olha só. Quando você faz 3 ao quadrado multiplicado por 3 à primeira, repete-se a base 3 e soma os expoentes. 2 mais 1, 2 mais 1 é 3, então ficou 3 elevado ao cubo, resultado 27, legal? Agora, da mesma forma, então, na multiplicação, mantém a base e soma os expoentes, perfeito? Na divisão, nós temos uma outra propriedade. Na hora que você vai dividir potências de mesma base, a divisão de potências de mesma base funciona assim. Mantenha a base e diminua os expoentes, ou seja, n menos m. Olha lá, n menos m. Vamos usar um exemplo? 4 elevado a 9 dividido por 4 elevado à sexta. Repete-se a base 4 e o resultado é 9 menos 6. 9 menos 6 dá 3, portanto 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, que é 64, perfeito? Outra propriedade importante aqui é a propriedade da potência de potência, ou seja, você tem que colocar, fazer uma potência do que já está com potência. Olha lá, a elevado a m elevado a n. Mantenha a base e multiplique os expoentes. Então vai ficar a elevado a m elevado a m, é a elevado a m vezes n. Exemplo, claro, olha lá. 4 ao quadrado elevado ao cubo. 4 ao quadrado elevado ao cubo, repete-se a base 4 e multiplica-se os expoentes. 2 vezes 3 dá 6, resultado 4.096, perfeito? Mais propriedades, vamos lá. Quando você tem uma multiplicação elevada a um expoente n, entenda que cada termo está elevado a n. Então a vezes b elevado a n é a elevado a n vezes b elevado a n. A multiplicação elevada a um expoente é cada termo elevado a esse expoente. Por exemplo, 7 vezes 3 ao quadrado. O 7 está ao quadrado, assim como 3 está ao quadrado. Então vai ficar 7 ao quadrado é 49, 3 ao quadrado é 9, resultando em 441, perfeito? Da mesma forma que se a multiplicação está elevada ao expoente, cada termo tem aquele expoente, na divisão é a mesma coisa. Olha lá, a divisão de termos elevado a um expoente. Significa que o a está elevado a esse expoente, assim como o b está elevado a esse expoente. Ou seja, a sobre b elevado a n é o a e o b elevado a n. Lembrando que a divisão não se define para zero, por isso que a base aqui não pode ser zero. Por exemplo, 4 terços ao quadrado. O 4 está ao quadrado e o 3 está ao quadrado. Por isso que o resultado é 16 nonos, perfeito? 4 vezes 4 dividido por 3 vezes 3. Aí você pensa, tá, Brian, beleza, mas um expoente pode ser negativo? Essa é uma pergunta frequente. Porque se o expoente indica quantas vezes eu vou repetir a base, não é coerente o expoente ser negativo, concorda? Não é coerente o expoente ser negativo. E aí? Bom, seguinte, olha. Se você tiver a elevado a menos n, o expoente negativo, o que significa isso? Significa que eu estou invertendo a potência. Se ela está no numerador, se está em cima, ela vai para baixo. Olha lá, a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Repare, ó, 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 é 1 sobre 10 ao cubo. Se 10 ao cubo é 1.000, 10 elevado a menos 3 é 1 sobre 1.000. E dessa ideia aqui nós tiramos um ensinamento importante. O ensinamento é expoente negativo não é sinônimo de número negativo. Então expoente negativo não significa número negativo. Isso é muito importante, tem que estar muito claro para você. Perfeito? Então, por exemplo, vamos colocar um outro exemplo aqui, ó. Se você tem 2 terços elevado a menos 4. Perfeito? Brail, como que eu vou elevar a menos 4 uma fração? Então você faz o seguinte, ó. Entenda que expoente negativo não é sinônimo de número negativo. Expoente negativo significa inversão. Então a fração 2 terços se transforma na fração 3 meios, ok? 2 terços se transforma em 3 meios, mas com o expoente 4, legal? 2 terços elevado a menos 4 é 3 meios elevado a 4. E aí você vai ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, dividido por 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ou 81 sobre 16, perfeito? Então, basicamente, esse é o resultado dessa potenciação aqui negativa com o expoente negativo, legal? Vamos para frente? Vamos. Algumas propriedades importantes que você não pode esquecer. Propriedades importantes da potenciação. Veja, se você tem qualquer base elevado a 0, lembre-se que qualquer base elevado a 0 dá 1, desde que a base não seja 0. Ou seja, qualquer número diferente de 0, quando elevado a 0 dá 1. Exemplo, claro, 5 elevado a 0 dá 1, 7 elevado a 0 dá 1, 8 elevado a 0 dá 1. Qualquer base, 2 terços elevado a 0 dá 1. Nossa, que legal, Brian. E tem uma justificativa porque todo número elevado a 0 é 1? Claro que tem. Olha só, se você pega, por exemplo, 5 dividido por 5. Você concorda que 5 dividido por 5 é 1? Sim ou não? Só que se eu aplicar a propriedade que eu acabei de mostrar, que aqui o expoente é 1 e aqui o expoente é 1. Lembra que eu acabei de falar? Olha só, na divisão, aqui ó, na divisão de potências de mesma base. Mantemos a base e diminuímos o expoente. Então, eu mantenho a base e diminuo o expoente. O de cima menos o de baixo. Quanto que é 1 menos 1? 0. Tá aí, ó, 5 elevado a 0 dá 1. O que eu fiz com a base 5 pode ser feita com qualquer outra base. Por isso que justifica que todo número elevado a 0 resulta em 1. Perfeito? Legal. Vamos continuando com outras propriedades importantes. Olha só. 1 elevado a qualquer expoente é 1. Perfeito? Qualquer vez que não aparecer o expoente é porque o expoente é 1. Então, A elevado a primeira é porque eu estou repetindo a base A uma única vez. E 0 elevado a qualquer expoente dá 0. Exceto o 0 elevado a 0. O 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Então, não se preocupe, não aparece 0 elevado a 0 por questões de definição. Não se calcula, é indeterminado 0 elevado a 0. Perfeito? Outro detalhe muito, 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 muito importante é você conhecer, em especial, as potências de 10. Você viu comigo na primeira aula que as potências de 10, elas têm um impacto importante. Você precisa lembrar que as potências de 10 têm tudo a ver com o nosso sistema de numeração que a gente viu na aula 1. Então, olha só. Quando eu falo em 10 elevado a n, é 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, n vezes. Ou seja, você acrescenta o algarismo, você coloca 1 com n zeros. Perfeito? Detalhe, né? Note, 10 elevado a menos n, insisto nesta ideia com você, expoente negativo não é sinônimo de número negativo, beleza? Expoente negativo não é sinônimo de número negativo, é 1 sobre 10 na n, ou seja, é 1 sobre 1 seguido de n zeros, legal? Vamos fazer alguns exemplos? Olha só, 100 é 10 vezes 10, 10 ao quadrado. 1 milhão, note que nessa conta aparece o número 1 seguido de 6 zeros, então é 10 elevado a sexta, perfeito? Perfeito, 56 mil, 56 mil são 56 vezes o mil, 56 vezes o mil são 50 vezes, 56 vezes 10 ao cubo, legal? Quando nós estivermos trabalhando com expoente negativo, nós estamos falando basicamente de inversos. E lembre-se que a ideia do inverso é mexer com números pequenininhos. Por exemplo, 0,001, você concorda que o primeiro algarismo diferente de zero, esse número 1 aqui, aparece na terceira casa após a vírgula? Então, 0,001 é 1 sobre 1.000 e 1 sobre 1.000 é 10 na menos 3, perfeito? 0,01, note que isso é 1 sobre 100, 10 na menos 2, perfeito? Agora, entenda comigo o seguinte, olha só, existem contas, por exemplo, que você tem aqui 0,0006. Note que o algarismo 6 aparece no quarto dígito após a vírgula, então é 6 vezes 10 elevado a menos 4. Lembre-se, 10 a menos 4 é dividir por 10 mil, 10 a menos 3 é dividir por mil, 10 ao quadrado, ou 10 a menos 2 é dividir por 100. 0,0025, atenção, me desculpem aqui, 0,025 é a mesma coisa que 2,5 vezes 10 elevado a menos 2. Eu coloco a vírgula entre o 2 e o 5 e falo, olha, houve um deslocamento de duas casas para a direita, por isso o expoente é negativo, perfeito? Legal, vamos aproveitar esse conhecimento e resolver algumas questões. Olha só, 4 elevado a 5, 4 elevado a 5 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 4 elevado a 5 resulta em 1024. Letra B, menos 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 4 dá 16. Lembre-se, base negativa, expoente par, base negativa, expoente par, resultado positivo. Base, olha lá, olha a letra E, eu fiz a letra C, desculpe, letra E. Na letra E você tem menos 3 ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado? É menos 3 vezes menos 3, menos vezes menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9. Olha lá, base negativa, expoente par, resultado positivo. Agora veja a letra D. Na letra D você tem menos 4 elevado a 5, o que vai acontecer em menos 4 elevado a 5? Então é menos 4 vezes menos 4, vezes menos 4, vezes menos 4, vezes menos 4, perfeito? Vamos fazer continha? Menos 4 vezes menos 4 dá 16. Menos 4 vezes menos 4 dá 16 também, multiplicado por menos 4. Agora vamos fazer conta, ó. 16 vezes 16 dá 256. 256 vezes menos 4 dá menos 1024. Qual é o ensinamento aqui? Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Olha lá, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. O mesmo vai acontecer no F. Olha a letra F, ó. Menos 3 elevado ao cubo. Menos 3 elevado ao cubo é menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3. Resultado, menos 27. Legal? Eu esqueci de fazer a letra B? Vamos fazer aqui, ó. Letra B. 7 elevado ao cubo é 7 vezes 7, vezes 7. 7 elevado ao cubo é 343. 7 vezes 7 dá 49. 49 vezes 7 dá 343. Perfeito? Legal, fizemos o A, o B, o C, o D, o E, o F, falta o G. Atenção agora, ó. Menos 3 ao quadrado sem os parênteses. Faz diferença, Brahe, ter parênteses ou não ter parênteses? Faz muita diferença. Se estiver o parênteses, significa que a base é o número junto com o seu sinal. Então, lembre-se, se tiver os parênteses, a base é o número com o seu sinal. Então, o número junto com o sinal é a base. Se não tiver parênteses, significa que só o número é a base e o resultado já será negativo. Ok? Então, menos 3 ao quadrado com parênteses é o menos 3 vezes o menos 3, resultado mais 9. Menos 3 ao quadrado sem parênteses é 3 vezes 3 e o menos na frente. 3 vezes 3, 9, com o menos na frente dá menos 9. Por isso, as questões são precisas. Se eu quero que o resultado seja positivo, eu coloco o parênteses ali no quadrado. Se eu quero que o resultado seja negativo, eu tiro parênteses. Repare, a conveniência não é a mesma coisa. Legal? Mais uma questão, olha só. Veja, menos 5 ao quadrado com parênteses. Menos 5 ao quadrado com parênteses é menos 5 vezes menos 5. Menos vezes menos dá mais, 5 vezes 5 dá 25. Legal? 2 terços elevado a 0 dá 1. E menos 3 ao quadrado sem os parênteses é 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 9, com o menos fica menos 9. Perfeito? Juntos, 25 mais 1 dá 26. E 26 menos 9 dá 17. Resultado que aparece aqui na letra D. Perfeito? É muito importante que você entenda, meu querido, que você precisa fazer as operações corretas. Não adianta de nada nós estudar as coisas mais sofisticadas em concurso se as operações não forem bacanas, ok? Por isso que eu disse, nós estamos construindo um alicerce. Fala assim, puxa, as operações eu sei. Agora vamos para o próximo passo e assim sucessivamente, beleza? Bora para frente então. Agora eu te pergunto, qual é a metade de 2 elevado a 100? Qual é a metade de 2 elevado a 100? E de 2 alternativas, 2 a 50, 1 na 100, 2 a 99, 2 a 51 ou 1 na 50? Note, dependendo da situação e dependendo do seu raciocínio, digamos que existe uma explicação matemática para todas as alternativas. E principalmente, dependendo do seu entendimento sobre a conta, você pode pensar em qualquer uma delas e falar assim, é, 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 é. Mas a resposta correta, eu começo assinalando da seguinte forma. Como eu faço para calcular a metade de qualquer coisa? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Como eu faço para obter a metade de qualquer coisa? Você fala assim, Brair, para calcular a metade eu tenho que... Muito bem, a metade é só dividir por 2. Por exemplo, qual é a metade de 100? 50. Qual é a metade de 1.000? 500. Qual é a metade de 2.000? É 1.000. Para calcular a metade, eu sempre divido por 2. Então, se eu estou interessado em calcular a metade de 2 elevado a 100, eu vou pegar 2 elevado a 100 e vou dividir por 2. Tá, mas é que na divisão de potências de mesma base, eu acabei de falar a elevado a n dividido por a elevado a m. Quando você está dividindo potências de mesma base, nós mantemos a base e diminuímos o expoente. 1 expoente, quando não aparece, é 1. Mantenho a base. Então, a base é 2. E diminuo o expoente. Vai ficar 100 menos 1. 100 menos 1. 2 elevado a 99. 2 elevado a 99, valor que aparece aqui na letra C. Perfeito? O conhecer a propriedade é muito importante neste caso. Legal? Maravilha. Vamos agora para a próxima questão que pergunta o seguinte. Olha. A representação decimal de 0,01 ao cubo é quanto? 0,01 elevado ao cubo. Então, isso pode ser pensado de várias formas. Jeito número 1. 0,01 ao cubo é 0,01 vezes 0,01 vezes 0,01. Como 1 vezes 1, dá 1, eu tenho duas casas após a vírgula aqui, duas aqui, duas aqui. Se eu tenho que colocar todas as casas no resultado, então eu tenho seis casas após a vírgula. Concorda? Duas, duas e duas. Portanto, o resultado é 0,000001. E o resultado, o algarismo 1, é o sexto algarismo, depois de cinco zeros. Já está resolvida a questão, então. São cinco zeros seguidos do algarismo 1. Perfeito? Esse é um jeito de fazer. Outro jeito de executar a mesma operação. Você pode pensar o seguinte, olha, 0,01 ao cubo, primeiro, 0,01 é 1 sobre 100. Por que eu tenho certeza que é 1 sobre 100? Porque o algarismo é o segundo dígito após a vírgula, então a divisão foi por 100, que está elevado ao cubo. Elevar ao cubo é multiplicar três vezes a mesma base. 1 sobre 100, 1 sobre 100, 1 sobre 100. Multiplicação, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 100 vezes 100 vezes 100 dá 1 milhão. Perfeito? Seis zeros. E a divisão de 1 por 1 milhão vai aparecer o algarismo 1 no sexto dígito após a vírgula, um outro jeito de fazer, que é igual à resposta, e você que fala assim, puxa, eu gostei mais do primeiro ou gostei mais do segundo. Perfeito? Legal? Vamos falar um pouquinho também sobre a operação de radiciação, potenciação e radiciação. Vamos ver? Quando se fala na radiciação, entenda que eu estou falando basicamente de potências, ok? E a potência e a raiz são operações inversas. Potenciação e radiciação entram todas no mesmo pacote, são operações inversas, perfeito? Então veja, quando eu falo, por exemplo, da raiz enésima de B, sendo igual a 100, significa que C elevado a N dá B. Por exemplo, veja lá, se a raiz quadrada de 25 é 5, a justificativa é muito fácil, é porque 5 ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25. Se a raiz cúbica de 8 é 2, a justificativa é 2 elevado ao cubo dá 8, perfeito? Legal. Agora, todo mundo aqui tem um nome. Veja, o A é chamado de coeficiente. Se tiver um número aqui na frente, ele é o coeficiente. Se não aparecer nada, é porque o coeficiente é 1, ok? Entenda que o N é o índice do radical, então o N é o índice. B é o radicando, o resultado que você encontra é a raiz, o símbolo do radical, e toda a expressão é o que nós chamamos de radical, perfeito? Legal. Algumas propriedades que a gente tem. Primeira propriedade que as raízes têm sempre. Toda raiz, atenção, toda raiz é um expoente fracionário. Toda raiz é um expoente fracionário. Então, a raiz enésima de B na M pode ser escrita como B elevado a M sobre M, perfeito? Deixa eu te dar um exemplo. Você concorda que aqui está escrito a raiz quadrada de 5 ao cubo, quando não aparece o índice 2? Raiz quadrada de 5 elevado ao cubo é 5 elevado a 3 meios. Note, o que está dentro fica em cima e o que está fora fica embaixo, perfeito? Mais um exemplo. Raiz quadrada de 3. Quando não aparece o índice 2 e o expoente aqui é 1. É a mesma coisa que 3 elevado a meio. Legal? Maravilha. Vamos continuando, porque existem algumas ideias importantes. Quando o índice e o expoente forem iguais, você pode simplificar. E aí, raiz cúbica de 2 ao cubo corta o índice com o expoente e o resultado é 2. Legal? Por exemplo, a raiz quarta de 3 à quarta dá 3. A raiz quadrada de 5 ao quadrado dá 5. Agora, se você tiver basicamente a raiz quadrada de 4 ao cubo, aí você não pode cortar. Não pode, porque tem que ter o índice igual ao outro. Legal? Maravilha. Agora vem uma pergunta importante. E se os números forem muito grandes? Bom, se os números forem muito grandes, você pode buscar uma alternativa. Por exemplo, raiz enésima de b elevado a m. Se existir um número que dê para dividir tanto o expoente quanto o índice, pode fazer. Por exemplo, raiz cúbica de 2 à sexta. Como que eu posso simplificar a raiz cúbica de 2 à sexta? Percebendo que o índice e o expoente são divisíveis por 3. Ou ainda, você pode fazer que é 2 elevado a 6 terços. 2 elevado a 6 terços é 2 ao quadrado. Legal? Muito importante isso, ok? Note. Raiz quarta de 5 à oitava. Vou dividir por 4. E aí ficou 5 ao quadrado, 25. Legal? Muito bem. Propriedades que valem para as potências e valem também para as raízes. A raiz de um produto é o produto das raízes. Ok? Então, se você tem 2 ao cubo vezes 3 e precisa distrair a raiz quadrada, você faz a raiz de um e a raiz do outro. Legal? Muito bem. A raiz de um quociente é o quociente das raízes. Raiz enésima de A sobre B é a raiz enésima só do A e a raiz enésima só do B. Por exemplo, raiz quadrada de oito décimos é a raiz de 8 dividido pela raiz de 10. Legal? Muito bem. E quando eu preciso calcular uma raiz de um número super grande, como que eu faço? Bom, para calcular a raiz de um número super grande ou de um número que não seja possível, que não veja facilmente, qual é o resultado? Você vai fazer a chamada decomposição. Como assim, Brian, decompor? Olha só. Você pega o número 108 e vê por quais números ele aceita a divisão. Lembrando que essa decomposição tem que ser em fatores primos. O que é decomposição em fatores primos? Pegar números que só são divisíveis por um e por ele mesmo. Olha lá. 108 dividido por 2 deu 54. 54 dividido por 2 deu 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Repare que 108 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo ou 3 ao quadrado vezes 3. Olha lá. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Propriedade. A raiz de um produto é o produto das raízes. Então é a raiz quadrada só do 2 ao quadrado, a raiz quadrada só do 3 ao quadrado e a raiz quadrada de 3. Simplificando os quadrados eu vou ter aqui 2 vezes 3, 6, 6 raiz de 3. Perfeito? É assim que a gente procede na hora de simplificar. Ok? Portanto, veja aqui ó, a raiz de 108 é a mesma coisa que 6 raiz de 3. Cabe lembrar aqui também galera, que quando o número não tem raiz exata, por exemplo, a raiz de 3 não é exata. Se a raiz de 3 não é exata, nós dizemos aí que trata-se de um número irracional. A gente vai discutir daqui a pouco o que são os racionais e aí a gente vai falar também um pouquinho sobre os irracionais. Mas já vou adiantando. Um número que não tem raiz exata, ele não é uma dízima periódica. Perfeito? É um número irracional. A gente vai fazer mais detalhes daqui a pouco. Ok? E para fechar a aula, eu preciso lembrar de uma regra que se usa em raízes. É que nós não deixamos raiz no denominador. Existe uma regra matemática que não se deixa raiz no denominador. Porque como a raiz não é exata, dividir por um número que não é exato não convém. Então, por exemplo, se você chegar em uma expressão que é 4 dividido pela raiz de 3, não convém deixar essa raiz de 3 no denominador. E aí surge um processo chamado de racionalização. O que é racionalizar? É basicamente construir uma fração equivalente àquela. Ou seja, você vai construir uma fração que tem o mesmo resultado, só que sem a raiz no denominador. Como que você faz isso? Fácil. Você vê que a raiz de 3 está no denominador. Então, você faz a multiplicação por raiz de 3 embaixo e em cima. Por quê? Porque em uma fração, se você alterar embaixo e em cima, o resultado se mantém. Qual é o intuito? Não é eliminar a raiz. O intuito é tirar a raiz do denominador e passar para o lado de cima. Note, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. E o 4 agora está multiplicado pela raiz de 3. Raiz de 3 elevado ao quadrado admite simplificação. E o resultado passou a ter raiz no numerador. 4 raiz de 3 sobre 3. Lembrando a você que o processo de racionalização não é esquecer a raiz ou eliminar a raiz do problema. E sim, deixá-la de ter no denominador e passar a ter no numerador. Legal? Bacana, né? Daqui a pouquinho a gente volta que tem mais operações, tem mais ideias para a gente discutir. E eu quero convidar você de novo. Pode ser? Até já, viu? Um ótimo estudo a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau.